A CIDADE NO BRASIL Passado junto ao meu lado um certo fadista De cor morena, boca pequena e olhar trocista Ai, mouraria do homem dos meus encantos Que me mentia, mas que eu adorava tanto Amor que o vento como um lamento vou consigo Mas que eu agora, a toda hora, trago comigo Ai, mouraria dos roxinóis nos beirais Dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais Ai, mouraria das procissões a passar Da severa mais saudosa das guitarras a chorar Ai, mouraria das procissões a passar Da severa mais formosa e das guitarras a suçar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL